Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robinson, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos fechar nessa pequena minissérie de 3 coisas que eu mais gosto do Warframe Fizemos uma arma branca, uma melee, arma secundária, tá? E vamos fechar agora mostrando quais são os 3 seguidores ou os sentinelas que eu gosto de jogar Minha preferida de todas, tchutchuquinha, é um cavate smitha, tá aqui ó, nosso cavate smitha, beleza? Como você faz esse cavate smitha? Você vai vir aqui ó, de forma aleatória se quiser também, tá? Se algum amigo tiver o BP dela, o blueprint, não, é conto genético, você consegue fazer Você vem aqui no codex, ó, e vamos dar uma olhadinha aqui, nosso universo, nosso companheiros Vamos colocar aqui cavate, cavate, opa, peraí, pá, cavate Temos 3 tipos de cavates, o smitha é um deles, tá? É esse que a gente vai criar Que ele tem uma chance de procurar umas coisas interessantes pra você Tem o Adarsa e tem o Vasca, mas na mesa, lá na procuração de cavate, cobrou Só vem 2, então você tem quanta chance de conseguir o nosso cavate smitha, beleza? Como você faz o seu cavate smitha? Você vai vir aqui ó Tu vai ter que fazer o seguinte, né? Antes de mais nada, tu vai ter que ter aqui ó Aqui ó, procuração de cavate, tá vendo? Você vai ter que ter código genético Código genético, você coleta bastante ali em demos, tá? Faz a missão de sobrevivência, não ativa aquele sensor lá do alarme Fica lá paradinho até vir o cavate e se escaneia ele, beleza? Você vai vir depois que fizer tudo esses dois itens aqui, você vem aqui e iniciar a incubação Certo? Tu vem aqui e iniciar uma incubação aleatória Opa, desculpa, tá? E aí você tem a chance de vir o smitha ou o Adarsa Show de bola? Deixa eu mostrar a nossa buildzinha pra você ver aqui ó Quais são os mods que eu uso nele? E por que eu uso ele, né? Tá O que é legal gente, no nosso cavate? Quando você vai ter uma missão de sobrevivência, né? E quer formar a essência de aço Ou mesmo arbitragem, que você quer formar a nossa... Qual que é o negócio lá? Esqueci o nome Essência Vitus, tá? Você sabe que é difícil vir, né? Vem um, um, essência vitus Ou no aço vem dois, certo? Quando você compra um bônus recurso Em vez de pegar dois, vem quatro O que acontece? Com essa configuração dos mods aqui, ó Que eu tô usando, o que acontece? Você tá fazendo uma sobrevivência lá no modo aço, certo? E caiu a essência de aço Se o cavatezinho miar Procar o double recurso E você pegar dois, né? E você tinha com bônus, vai ser quatro Com o gato miando, você vem e pega oito Pega oito, rapaz Já aconteceu do gato miar Miar de novo, miar de novo E eu peguei 64 de uma nunca passagem, tá? E fica aqui, ó Se quiser formar bastante recurso Você vai no aço lá O cavate miando O que eu fiz aqui, gente, ó Coloquei o charme Tá vendo esse mod aqui, ó Que é ele que vai estar ajudando A procurar o intervalo, tá vendo? Pra trazer boa sorte Que é esse miado que ele dá aí De trazer, ó, afinidade Dando crítico ajuda bastante Que ele também mia às vezes dando crítico, tá? O que eu gosto mais é quando ele mia E vem o double recurso O byte aqui, ó Pra dar mais crítico ainda Pra dar mais chance de miar, né? Aleatoriamente aí Esse aqui é bacaninha Pra dar duração, tá? E aqui são os mods pra deixar ele vivo, tá vendo? Esse aqui eu tô linkando a nossa armadura Linkando o escudo, tá vendo aqui, ó Aqui linkando a vida Esse aqui é legal também, ó Pra deixar ele invisível Pra não ficar morrendo Beleza? Esse mod aqui Ele dá um Põe uma fantasminha dele lá E sai correndo Show? Aqui pra deixar uma área de coleta Aqui quando você estiver batendo No inimigo, tá vendo? Você bate com o inimigo Com a sua arma ilisinha Você transfere um pouco de vida Pro seu cavate Então se for em nada Não vai morrer nunca, tá? E aqui, ó Pra dar um radar de inimigos E também Os itens Show de bola? Agora vamos falar sobre o nosso segundo Que eu também gosto Ah, gente Deixa aqui no descritivo Qual também Qual é o cavate Qual que é o cobrou Ou qual é o seguidor Ou se tem nada que você gosta de jogar Beleza? Aí vamos compartilhar com a gente aqui Um outro que eu gosto também aqui O super calango, rapaz Aí já é mais complicadinho O super calango Deixa eu ver se é esse aqui Se é o super calango Se é o nosso Isso aqui, ó Olha o que é legal Do super calango O super calango Então cobrou Só que aí Que é o seguinte, gente Vou mostrar pra vocês aqui, ó O cobrou de forma aleatória Aí já é um pouquinho Mais chatinho Porque tem bastante Tem bastante cobrou Vamos ver aqui, ó No universo, ó Companheiros Cobrou Né? Opa Cobrou Temos Um, dois, três, quatro Cinco cobrou Cinco cobrou Pra fazer, tá? Então a gente quer fazer qual? Urras Até porque eu confundo, rapaz É urras, né? Como é de olhar aqui, né? Esse aqui Menos excessivo e rebenta Vem aqui Vamos ver se é o nosso urras Equipar Não, sarraça Desculpa, sarraça É o sarraça, rapaz O urras Sarracinha, né? Que que ele tem aqui interessante, ó Esse mod aqui, ó Ó, tá vendo aqui, ó Dig? Cobrou, procura Pros vetos enterrados E os desenterra Com 230% de chance De sucesso Que que é interessante aqui, gente? Digamos que você Está fazendo uma missãozinha E tem pouca mana Né? Que seria a energia Aquele Aquela bolinha azul Então o que ele vai fazer? Ele vai estar raspando o chão Certo? E vai te dar também munição Ele é quase uma proteiazinha, né? Ih, rapaz Isso aqui é muito bom Quando o pessoal está usando Para poder fazer trio lá Nos Eidolon, entendeu? Para quem está bem começando aqui, tá? Toribola Aí coloquei aqui, ó Para linkar Né? É a mesma coisa para linkar lá E aqui dá até para brincar Um pouquinho mais, tá, gente? Aqui é o de roubo de vida Também, ó Linkei os nossos escudos Linkei vida com ele também, tá? Um pouco área de coleta também aqui Nosso animal extint, né? Para dar radar de inimigos Para dar porrada aqui Com essa belezinha da vida para ele E aqui dá para você brincar, tá? Aqui dá para você trocar esses dois aqui Tá? Mas o essencial é você usar isso aqui Beleza? E agora Um outro que eu gosto também de jogar muito Que é esse aqui, ó O Dijin Cadê? Isso aqui, ó Dijin Beleza? O Dijin, rapaz Deixa eu dar uma olhadinha Aonde que faz Eu acho que Eu acho Não sei se é no Dojo Deixa eu dar uma olhadinha no mercado aqui Só para tirar dúvida Dijin Não, acho que o Dijin é lá no Dojo, tá gente? Eu tenho com certeza que é lá no Dojo Nosso Dijin Beleza? Antes de ir lá eu dou uma olhadinha O que eu gosto do Dijin? Vamos mostrar para vocês De eu fazer uma missãozinha de sobrevivência Tá? E eu quero ficar lá E eu quero ficar lá uma hora Duas horas Quando Está torando a porrada lá Às vezes você deixa Se você deixar seu Cubro morrer Né? Ou o seu Cavate Não volta mais, tá? O legal daqui, ó Que é que tem esse mod aqui, ó Após morrer A sentinela automaticamente revive Depois de 90 segundos Beleza? Aí você põe o vácuo Essas coisinhas aqui Que nada assim especial, tá? Mas o pessoal é isso daqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos ver o Dijin Se eu não me engano Esse mod Você vai pegar no Cerfrancimares, tá? Mas deixa eu lá no Dojo rapidinho Gente, enquanto isso aqui, ó Não esquece, hein? Deixa aqui no comentário aqui O... Quais são as sentinelas Que você mais usa E onde? O que eu faço, gente? Então, Dijin, onde eu uso bastante, né? Se eu quero formar recurso Eu uso o Cubro Desculpa Eu uso o meu Cavate Né? O Smith Para poder estar fazendo lá A arbitragem Fazendo também Efeitos de aço, né? Deixa eu só ver se é aqui no Teno Que nós temos de Dijin Deixa eu dar uma olhadinha Esse aqui, ó Não é aqui? Não Agora eu me engano, hein? Se eu não me engano, é aqui, hein? Energia? Energia Eu acho que isso é energia, hein? Deixa eu ver se tá aqui energia Também não é Tem o nosso Helios aqui O Helios também é bom, hein? O Helios também é bom, rapaz Deve ser Biologia Acho que foi Química Química Não, é biologia, então Biologia Porque ele é uma massa, né? Vamos lá Biologia, ele tá aqui Desiste, ó Tá aqui, ó Certo? Nossa, o Dijin tá aqui Beleza? Só que tem o requisito, né? Você tem que ter uma pesquisinha aí Beleza? Tem que fazer essa arma aqui também, ó Essa arma aqui é boa, viu? Essa aqui é uma linha que eu gosto, viu, gente? Essa linha aqui é legal Falou, gente? E agora o nosso modzinho Deve estar lá no nosso Cephalon Simaris Deixa eu dar uma olhadinha Pra tirar a dúvida aqui Então, você viu, Dijin Você vai ter que comprar aqui No seu dojo Gente, quem quiser entrar no clã Tem vaga, tá? Sempre tem vaga Eu só tiro as pessoas do clã Se ficar mais de um mês sem jogar Deixa eu ver aqui na terra Só tiro o nosso Se eu tiro na dúvida aqui E amanhã tem bar, hein? Eita Estão esperando aí, gente, hein? Vem o bar Dia 16 vai vir a Tenocon Será que a gente vai ter um crossplay? Quem sabe, hein? Será que teremos um crossplay aí? Deixa eu ir lá Viagem rápida Vamos falar com o nosso Cephalon Simaris Deixa eu ver se eu acho Que deve estar aqui Aqui, ó Beleza? Tá aqui, ó Então, o Cephalon Simaris Vai conseguir o seu modzinho Show de bola? Bom, gente Espero que tenham gostado do vídeo Então, mais uma vez Não esqueça de deixar aqui no comentário Qual é o seu seguidor A sua sentinela Preferida E aonde você usa ele Beleza, gente? Então, até daqui a pouquinho Valeu Lembrando que tem uns lives aí também Na The Live, tá, gente? Quem quiser participar Das nossas lives aí Aqui no descritivo do vídeo Tem um linkzinho ali Das lives eu não estou fazendo Beleza? Deixa o like no vídeo Tchau Aproveita aí e faz essa sentinela aí É bom Valeu, gente Até mais